O meu nome é Shioji Imoto, mais popularmente conhecido como Zezinho, fotógrafo. Eu sou natural da cidade de Garça, nasci em 1942, no dia 17 de fevereiro. Desde 58 para 59, que eu comecei como profissional mesmo, fotógrafo, juntamente com o meu pai. O meu pai era fotógrafo desde 1900 e bolinhas, ou seja, ele veio para o Brasil em 1927. E desde então ele se dedicou a fotografia. Ele começou como fotógrafo no Japão. Ele nasceu em 1898 e veio em 1927 para o Brasil. Na verdade, quando a pessoa vem do Japão para cá, ele faz um contrato de dois anos para trabalhar na lavoura. Depois então ele fica liberado para continuar ou fazer o que quiser. Por isso, ele veio nos primeiros dois anos, ele trabalhou na lavoura. Depois então ele se estabeleceu como fotógrafo na cidade de Galha. Depois ele vendeu o estabelecimento e mudamos para Guaratinguetá. Então nós ficamos seis meses lá. Depois nós viemos para São José dos Campos e até hoje nós estamos aqui. Antigamente eu não era profissional, lógico, eu era criança, mas já tinha um quesinho para fotografia. Então nós tínhamos aquelas câmerazinhas, na época, que era caixote que se chama. Então nós simulávamos alguma coisa, um brinquedo, uma coisa, e tirávamos fotografia. Aí meu pai revelava e tal. Então isso daí foi me estimulando a ser fotógrafo no futuro. Mas nem por isso eu fui me dedicando a fotografia profissionalmente. Então eu fui estudar em Marília, no Senai de Marília. Fiz curso de mecânica de alto, me formei em 56. Fiz também o curso de datilografia, que na época não existia computador. Me formei em 55, e daí para frente foi indo, foi indo, até eu me estabelecer com meu pai, aqui em São José dos Campos. O fotógrafo nós não abrimos. Nós adquirimos de um outro fotógrafo, que estava desistindo de ser fotógrafo. É a Setsuro Kajita. Ele foi o primeiro proprietário do Foto Ásia, aqui em São José dos Campos. E como ele me falou que ele não queria ser mais fotógrafo, ele passou a foto para nós. E desse modo, nós assumíamos uma dívida com ele. Nós não tínhamos a importância total que ele desejava para o estabelecimento dele. Então eu tive que trabalhar dia e noite para conseguirmos honrar com o nosso compromisso, que graças a Deus nós conseguimos e levantamos toda a nossa moral, honrando os nossos compromissos. E o que eu faço questão até hoje, de honrar tudo aquilo que eu falar, eu tenho certeza que eu vou cumprir, nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida. A princípio, quando nós adquirimos o Foto, ele era também uma residência, comercial e residencial. Então, às vezes, nós estamos fazendo uma, por exemplo, uma refeição, um almoço, nós fechamos a porta, daí de repente alguém apertava a campainha, levantava, atendia o cliente, voltava, para terminar a refeição, muitas vezes, outra vez. Então, tinha vezes que eu levantava três, quatro vezes, durante o almoço, para atender o cliente. Mas nem por isso eu ficava bravo. Eu só agradecia a presença de tanta freguesia boa que nós tivemos. Quando eu comecei a fazer reportagens fotográficas, as igrejas, em geral, não permitiam a entrada de fotógrafo para fotografar dentro da igreja. Não sei qual o motivo, por que eles não deixavam fotografar. Quando eu fui fotografar um casamento, me barraram na porta, né? E aí eu interpelei. Por que eu não podia? O padre simplesmente falou que isso era uma ordem da diocese de Taubaté. Mas depois, futuramente, já quando eu me casei, já houve uma permissão de fotografá-la dentro. O período em que os fotógrafos não eram permitidos fotografar lá, o evento, né? Eles simplesmente iam à igreja, era feita aquela cerimônia toda. Encerrada a cerimônia, eles vinham para o meu estúdio tirar a foto histórica, né? para a posteridade, né? Antigamente, as câmeras fotográficas usavam, assim, um filme de chapa, de vidro. Era uma chapa de vidro em tamanho 18 por 24. Quando nós queríamos fazer as fotos menores, o meu pai cortava com diamante o vidro, a chapa, né? De... negativa. E cortava com diamante no escuro, porque aquela não pode... tem que ser totalmente no escuro. Então, havia muitas dificuldades para a gente, né? Nós, por exemplo, quando adquirimos, não adquirimos o laboratório completo. Na primeira semana, o que nós juntamos, meu pai já pegou esse dinheiro, foi buscar um secador de de fotos, né? Que era um... elétrico, né? E... isso foi a maior alegria nossa no começo da nossa vida em São José dos Campos. Por exemplo, trabalhava dia e noite, praticamente, né? Então, eu tinha amigos que queria ir no cinema no domingo. até a hora do início do filme, eu estava trabalhando. Só aquele momento é que eu parava para fazer o lazer, porque eu não tinha mesmo. Depois foi indo, foi indo que nós começamos a conciliar o trabalho, né? Aí foi uma maravilha. Esta ideia da Associação dos Fotógrafos, nós começamos mais ou menos na década de 80, quando houve algumas coisas que... é sobre fotografias, né? Que tinha documentos que iam ser abolidos, fotografias e tal. Então, nós fizemos várias reuniões, né? Para que não fosse tirada as fotos 3x4, dos documentos, né? E fizemos várias reuniões, fizemos jantares, né? Fizemos o manifesto também, né? Cheguei até a pedir um auxílio ao sindicato dos fotógrafos em São Paulo, né? O que não foi atendido, porque eles diziam que os fotógrafos pelo sindicato ainda não era legalizado como profissão. Isso foi o que eles alegaram para mim. Aí eu fiquei matutando, né? Porque como, né? Mas eles diziam que a Assembleia Legislativa ainda não havia aprovado a profissão de fotógrafo, né? profissional. Mas aí, então, fizemos várias reuniões, fizemos contato, né? E foi passando o tempo. Quando foi em 84, eu reuni o pessoal todo de novo, né? E surgiu a ideia, então, de montar uma associação dos fotógrafos profissionais. Mas eu, na época, eu achei que eu não deveria ser o presidente. Eu poderia ser simplesmente o vice-presidente, né? Então, o senhor Zé Carlos foi presidente e eu vice-presidente e depois, no ano seguinte, eu assumi como presidente da Associação dos Fotógrafos. Agora, eu não sei atualmente se essa profissão já foi regulamentada. Não tive mais notícia nenhuma. assim que surgiu a ideia da criação da Fundação Cultural, né? Nós fomos, nós, não digo nós, mas eu fui um dos convidados para participar da reunião para a criação da Fundação. e foi até na Avenida João Guilhermino, esquina com o Maitá, onde atualmente é, antigamente era a Prefeitura Municipal, né? E participei também na votação de criar o nome da Fundação, né? Tinha simplesmente Fundação Cultural, mas não tinha quem homenagear, né? Então, nós voltamos que fosse Cassiano Ricardo, né? E aí, depois, eu me afastei um pouco, mas com o tempo, acho que a comissão de fotografia não ia muito bem, aí fui convocado novamente para participar, onde eu dei essa ideia de fazer o curso de fotografia, né? E aí começamos. Eu dei o primeiro, segundo, terceiro, quarto, etc. de cursos, né? E onde eu tive muitos amigos, graças a Deus. Tem várias pessoas que se formaram com a minha orientação, se tornaram fotógrafos profissionais, né? E eu acho que contribui um pouco para a Fundação Cultural. É uma satisfação você mostrar para o pessoal como faz a fotografia, como é construído uma câmera fotográfica, né? porque os alunos gostam de saber disso aí. Como funciona, por que funciona, como é feito isso, como é que é. Então, isso, para mim, é uma satisfação. Não é monetário. Na hora de ele passar do negativo para o papel, é que é o mais emocionante para a pessoa. Porque quando ela vê aquela imagem aparecendo dentro do revelador, é que a pessoa sente aquela emoção. E aquilo, então, é que dá satisfação para a gente. Então, muitas pessoas, na hora que chegavam na hora de revelar o filme, revelar um papel, né? Quando começava a sair aquela emoção, aquele suspiro que a pessoa dava, é aquilo que comovia a pessoa. Aquilo dava uma satisfação para mim. De modos que eu fazia isso com tanto gosto que, olha, não tem como explicar. Porque eu, para me dar o curso somente para fotografia, não basta. Então, eu criei o curso, mas um curso completo. Desde a construção da câmera, né? Seus equipamentos necessários, fotografar, né? e depois revelar. Porque a revelação é a parte mais emocional da fotografia. Porque a pessoa, quando fotografa, vê o resultado da fotografia no negativo, já é uma satisfação. A fotografia, atualmente, é bem diferente do que era antigamente. do que hoje uma câmera fotográfica digital. Então, ela faz praticamente por si só tudo que tem para fazer a fotografia. Mas, antigamente, não. Você tinha que aprender a sensibilidade do filme, né? Revelação do filme, né? A distância que você tem que calcular, a temperatura que você está sendo fotografando, né? Ou a luz ambiente, né? Então, tem uma série de coisas que você tinha que entender para poder tirar uma boa fotografia. Se você usasse um filme, você tinha que saber a sensibilidade do filme que você vai usar. Sol quente, tanto de velocidade, tanto de abertura, né? Calcular a distância, o que você vai fotografar. Então, você tem que ter mais ou menos na memória quantos metros tem o objetivo que você vai fotografar. E isso daí era tudo calculado praticamente manualmente ou mentalmente, né? Depois surgiu então um aparelho que media a distância. Aí você calculava a distância para aquele aparelho, né? Era o foco, né? Depois surgiu também o fotômetro. O fotômetro é o que ele mede a claridade e ambiente. Então, ele determinava, você calculava então, eu estou usando o filme ISO 100 ou sem asa, digamos assim, né? Então, você colocava lá no fotômetro, né? Asa tanto. aí ele te dava a abertura de quanto você teria que usar de abertura, né? E isso já tem botido na sua câmera, mas antigamente não, não era. Você tinha que calcular tudo isso aí. Então, cada coisa, você era, tinha que usar um determinado aparelho para você ter uma boa fotografia. agora atualmente no mercado municipal, eu acho que para ser mais sincero, eu vou mais para atender o público, né? E eu faço algumas restaurações de fotos, né? Faço também fotos para documentos, isso aí eu faço na hora, inclusive tem um pequeno detalhe, eu faço foto para documentos, mas eu dou uma ajudinha, é um retoque que eu faço ainda, coisa que muitos fotógrafos não fazem isso, por isso que eu gosto de fazer sempre alguma coisa diferenciada de outro fotógrafo, tirar um pouquinho de ruga, tiver muito barbudo, te dar uma retocadinha, então, uma birruguinha, uma espinha, isso é coisa que a gente pode ajudar e que o cliente saia satisfeito com o trabalho que eu faço, nem por isso eu cobro mais caro, eu faço o Photoshop, né? E depois tem a minha impressora, um Haiti, que é feito na hora também, então, coisa de, é rapidinho para fazer isso aí, e tenho certeza que muitas pessoas que tiraram fotos comigo estão satisfeitas. E além de tudo isso, ainda eu faço algumas fotos para capa de CD, de DVD, dos artistas, dos cantores, e também tenho aquela parte de fazer cartões de visita personalizados, né? e assim vamos indo. Então, no meu raciocínio, eu acho que a nossa profissão está sendo bem diminuído. Eu acho que o tempo já já está se sendo, digamos assim, sendo ultrapassado, né? mas nem por isso existem os fotógrafos profissionais que se especializarem em fotografar futebol, né? Basquete, tudo, para jornal, né? Então, jornal, os jornalistas precisam de um fotógrafo, de modo que não vai ser tão assim, tão rapidamente abolido a fotografia, porque revistas, jornais, essas coisas, ainda precisa de um bom fotógrafo. O que eu tenho me preocupado agora é deixar uma lembrança de como era a fotografia antigamente. Por isso que eu tenho esses arquivos, né? Vivo, de câmeras fotográficas, essas coisas todas, para que um dia alguém, né? Não digo assim, alguém mais futuramente, mas eu já sinto na minha vida cotidiana que quando eles olham, passam no meu estúdio fotográfico, né? Lá o meu foto, né? Ah, vejo o pessoal, só elogios do pessoal. E aquilo é uma satisfação para mim, que a pessoa chega, nossa, que beleza, olha, meu tempo, o meu pai usava aquela câmera, né? Ah, eu cheguei a usar essa câmera, depois eles viram, parabéns, né? Então, essa já é uma grande satisfação para a gente. Eu tenho orgulho de ser brasileiro e tenho orgulho também de ser descendente da colônia japonesa, porque os dois lados são coisas da minha vida, né? Da minha vida. Então, eu acho que sou brasileiro de coração, né? De coisa, mas também gosto da colônia japonesa, por quê? Porque os exemplos da linha de educação do Japão é diferente do nosso. Então, eu respeito, porque a tradição japonesa é rígida, é muito educativo, né? Respeito, respeito mútuo, respeito para a família, respeito para os pais, né? Os pais pelos filhos, né? Então, isso daí é um orgulho para mim, mas sou orgulhoso também de ser brasileiro. Porque os dois nada têm seus méritos. De modo que eu sou brasileiro, mas sou também japonês. Eu fui batizado na igreja católica como José, com um mês de idade, né? Só que na minha, no meu certidão de nascimento não consta José. E como o José é mais fácil para os brasileiros, eu uso como José. E como eu sou muito grande, né? Então, eu chamo Zezinho. Zezinho, fotógrafo. É o meu nome de guerra aqui em São José dos Campos. Zezinho.